É isso, meu rei. Acabei de chegar em casa aqui, meu rei. Nossa, já chegou? Calma, você tá vendo que eu tô falando no celular, não? Tá atrapalhando? Tá bom, chefe. Domingo churrasco? Oxi, tô colado aí, chefe. Ainda vou levar aquela cerveja geladinha pra nós aí, viu? Esquenta a cabeça, não, que domingo eu colo aí, viu? Domingo eu colo aí. Nossa, amor, nós vamos pro churrasco domingo. Eu falei que nós ia pra churrasco, eu falei que eu vou pro churrasco. Não falei nós não. E outra, já fez comida pra mim que eu acabei de chegar cansado e quero comida. Pronta, já tem comida pra mim pronta? Nossa, eu ainda vou fazer o almoço, vai ficar pronto. E você vai pro churrasco domingo e por que você não vai me levar? Não entendi. Você não tem que entender nada. Entenda uma coisa. Arruma a casa depois, faça a minha comida. Faça a minha comida, tá entendendo? E outra, quando eu voltar, eu quero pôr, porque senão eu vou meter o cacete em você. Que você só vai no cacete. Eu cheguei a hora dessa, tu tá arrumando o caso e não fez a comida ainda. Não tem que ir pra churrasco e coisa nenhuma comigo, não. Rapaz, tu não fez minha comida ainda. Como é que pode um negócio desse? Eu falei que ia ali e voltava e a comida não tá pronta ainda. Saulo, eu falei pra você que a comida já já vai ficar pronta? Já, já nada. Rapaz, sabe uma coisa? Eu vou comer na rua. Que tu é muito, é uma emprestada aqui dentro de casa. Tu não serve nem pra fazer uma comida, pra nada ficar enrolando aí. Aliás, é melhor ter o comer na rua, mesmo que pôr, a comida não presta mesmo. Imprestável. Oxi! O que é isso aqui? Isso aqui é a imprestável, colocando você pra dormir no sofá. A imprestável aqui não quer você na minha cama. Vá dormir no sofá. Suma. Vá logo. Vocês viram aí, minhas amigas? A mulher faz de tudo pro homem e fica só levando patada. Faz comida. Ele quer tudo na hora que ele quiser. E fica dizendo que vai, o churrasco não vai levar a mulher. Vocês aceitariam um negócio desse? Porque eu não aceito. Vocês concordam comigo? Deixem aí nos comentários.